Estamos aqui nesse notebook HP, ele está cheio de vírus, cheio de travamento. O sistema operacional dele padrão é o Windows 7, mas um tempo atrás o cliente já trouxe aqui na loja, onde eu já fiz uma instalação do Windows 10 64 bits. Então ele precisa ser reparado o que é preciso para ele voltar ao funcionamento normal. Vamos vir aqui ao lado do menu iniciar e vamos digitar aqui, restaurar o PC. Vamos dar um clique aqui em restaurar o PC. Nessa próxima tela é onde tudo começa. Vamos clicar aqui em começar agora. Nessa janela é o seguinte que ela manda para a gente, escolha uma opção. Mantenha os meus arquivos, fique em forma aqui. Remove aplicativos e configurações, mas mantenha os arquivos pessoais. Remover tudo, remove todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais. Escolha uma ou outra. Está preparando tudo, vamos aguardar. Aqui em forma, pronto para restaurar o PC. Vamos ler tudo, tá pessoal? Vamos dar um clique aqui em restaurar o PC. Preparando para restaurar. Está informando que o dispositivo vai ser reiniciado a qualquer momento. Então, ele foi reiniciado, redefinindo esse computador. Ele ainda vai fazer um processo dentro do sistema de 1% até 100%. Onde depois ele vai ser reiniciado novamente. Isso aí tudo no passo a passo, nós temos que aguardar. Restaurando o PC 1%, essa fase aqui eu informei que ela vai até 100%. Agora o tempo, ninguém sabe pessoal, depende muito do seu processador ou da sua memória. Esse computador aqui é muito rápido, esse notebook, ele costuma fazer rápido. Nós já estamos em 13%. Ele vai avançando até chegar a 100%. Ele não pode fazer um travamento em uma porcentagem e parar 30 minutos, uma hora, duas, como os pessoas falam. Quando demora muito, trava muito, é sinal que ele encontrou algum erro ou algum travamento. Nós já estamos aqui em 13%. Você viu que estamos sem nenhum corte? De 1% passamos logo para 13%. Ele vai fazendo assim de acordo com o sistema. Ele vai avançando nessa etapa em porcentagem até alcançar 100%. Já chegamos aí nos 26%. 35 minutos até o momento. Está andando rápido, por enquanto está dando tudo certo. Se vocês quiserem tomar um cafezinho, almoçar, fazer algum algo, é só deixar ele que o computador faz tudo sozinho. Só no finalzinho que vai pedir uma pré-configuração para você poder fazer a configuração, tá pessoal? Então, pode dar uma saída aí e aguardar que ele está seguindo por enquanto com as frações aí da porcentagem correta. Vamos aguardando aí na sequência da configuração. Vai avançando aí. Vai avançando. Agora avançando aí para 37%. Agora o PC alcançou 44% da restauração. E assim vai prosseguindo aí fazendo a restauração do PC. Aproveitando o embalo, pessoal, se inscreva no nosso canal. Ao lado de inscrito tem esse sino. Esse sino é muito importante que você ativa ela como todas as notificações. Assim que o nosso canal subir o vídeo para o YouTube, o YouTube só manda para quem está com o sino ativado, tá? Então vocês ativam o sino aí para vocês receberem os seus vídeos. Deixe o like, se assim o YouTube reconhece que através do like o nosso canal está sendo importante para vocês. Dúvidas, perguntas aí na parte do comentário. E estamos seguindo aí, pessoal. Restaurando o PC com 44%. 86%. Quase uma hora fazendo a restauração. Por enquanto não houve ainda nenhum travamento. A de vocês aí também tem que seguir na proporção da porcentagem sem haver aquele travamento de... Meia hora, uma hora. Ele demora, mas vai com as frações aí da porcentagem seguindo, tá? Aí 88%. E vai avançando. Já estamos quase chegando a 100%. Ele vai ser reiniciado aí para fazer a instalação do novo Windows. Agora nessa fase ele está instalando um novo sistema operacional. Já começou a instalar, já chegamos a 9%. Até aqui está dando tudo certo, pessoal. Vamos aguardar aí que não pode ter nenhum travamento. A sequência demora um pouquinho. Mas o importante é que vai avançando. Essa aqui é uma fase que vai chegar até 100%. Depois o notebook vai ser reiniciado mais uma vez. Aí é onde a gente vai fazer a pré-configuração das informações do Português Brasil. Senha no computador, se quiser. O nome do usuário. Aí já avançamos já 18%. Essa fase agora é um pouco mais acelerada. Só a primeira fase do arquivo, que ele copia de 0% até... De 1% a 100%. De uma forma mais demorada um pouco. Agora aqui ela vai avançando. Demora assim um pouquinho. Trava, mas ela dá uma disparada. Onde a gente vai alcançar 100% rapidamente. Então vamos aguardar aí. Aproveitando aí, pessoal. Vamos se inscrever no canal, valeu? 82% em tela. Aqui embaixo vocês podem notar, ó. O computador será reiniciado várias vezes. Já deu mais uma avançada. Já pulou de 82% para 86%. Mais outra avançada. 89%. Já foi copiado os arquivos 100%. O notebook já foi reiniciado. E voltou para as últimas configurações. Está prosseguindo com a configuração. Verificando se tudo está pronto para ser usado. Está fazendo os últimos check-ups no sistema. Hoje, então, aprendemos aí a restaurar o HP Pavilion G7 com Windows 10. O nosso canal vai ficando por aqui, pessoal. Amanhã a gente volta com outras dicas. Dúvidas, perguntas no comentário. Se inscreva no canal, solta o like. E até amanhã. Fui. Tchau, pessoal.